Um produto que combate o fotoenvelhecimento, as rugas, as manchas e as linhas de expressão. É o Dermiar, produto exclusivo da Casa do Corpo. Dermiar é um produto francês exclusividade de distribuição da Casa do Corpo. Criado a partir da célula-tronco do chá verde, a nanopartícula renova sua pele contra o envelhecimento e as marcas de expressão. O Dermiar é um produto totalmente inovador, é um lançamento da Casa do Corpo. Ele é um serum anti-idade, feito através do processo bio-nanotecnológico. Ou seja, isso basicamente, a molécula do produto é feita em uma escala tão pequena que ele vai ter a capacidade de tratar a sua célula individualmente. Ou seja, vai regenerar de dentro para fora, tirando todas as linhas de expressões, todas as manchas, clareando a pele. Na primeira aplicação você já vê diferença na densidade da sua pele e tudo mais. Em 10 dias, alguns pequenos sinais e manchas já vão sumindo. E ao longo do tratamento de 60 dias, você já tem totalmente uma pele nova mesmo, um renovo completo na sua pele. Se as pessoas que quiserem adquirir o produto, de que maneira podem fazer isso? Hoje o Dermiar você encontra só no site da Casa do Corpo. É www.casadocorpo.com.br. É uma exclusividade nossa. Um workshop cheio de sabor. Os doces fit da chefe Renata Baixa são sucesso. O encontro aconteceu na cozinha funcional da Todeschini americana. Pra mim, assim, eu acho incrível a situação da fit, que tá todo mundo querendo ser fit. Porque eu acho que assim, mais do que, sei lá, um corpo ideal, as pessoas estão buscando saúde, né? Então, cada vez mais esse crescimento de alimentação natural, alimentação saudável crescendo, acho que todo mundo ganha, né? Eu experimentei ali o brigadeiro. Eu jamais diria que o brigadeiro é fit. Como que você chega a esses sabores, a essas texturas? Primeiro, porque assim, eu gosto muito de comer bem. E pra mim, é o que eu te falei. As pessoas estão acostumadas que, é isso que você falou, como que aquele brigadeiro é fit. Aí eu te pergunto, por que que fit tem que ter sabor de fit? E o que eu tento, assim, no dia a dia na cozinha é criar receitas que, através de substituições de ingredientes, eu pego um ingrediente, assim, mais nocivo à saúde e substituo por um semelhante que seja benéfico. Então, essa substituição, naturalmente, vai fazer com que o alimento, ele se torne fit, né? Se torne mais saudável, mas não necessariamente ele precisa perder em sabor. Minhas massas têm um diferencial, que elas não têm nada de carboidrato, elas só têm 7 calorias a cada 100 gramas, elas são riquíssimas em fibras. Então, assim, elas são massas extremamente funcionais pra você realmente poder comer sem culpa. Porque uma das maiores dificuldades de quem quer comer bem, mas tem uma cabeça de gordinha, ou então, pra quem vive muito o dia a dia fit, é você poder comer uma coisa mais fat, sem estar fazendo um sacrifício. Porque pra quem vive essa rotina, você sair da rotina é um sacrifício. Então, as minhas massas, a gente proporciona que você coma bem, sem precisar sair da sua rotina. Então, você pode estar comendo um prato delicioso, uma massa deliciosa, um risoto delicioso, com baixíssima caloria e sem carboidrato, todos os dias da sua vida. Bárbara, a cozinha tá toda esquina e sempre bombando, né? Sempre. Sempre aberta, sempre recebendo todos os tipos de comidas, todos os tipos de pessoas, pra todos os gostos e pra todos os públicos, cozinha tá da esquina. Talento, comemoração e muita emoção. Os 15 anos de profissionalismo do cabeleireiro Evandro Oliveira, do Le Bilté, foram comemorados com festa e com desfile. Tudo organizado pelo companheiro Bruno Juliana. Na hora que eu tava descendo a escada, igual eu falei agora há pouco, passou um filme na minha cabeça, desde quando eu comecei lá atrás, num salão bem pequeno, e ver como eu tô hoje com o salão Le Bilté, fazendo noivas, é muito gratificante. Fala pra gente como que é trabalhar com as noivas, literalmente fazer a cabeça da mulherada e lançar essa tendência pros cabelos. Wagner, fazer os penteados das noivas, pra mim, é muito mágico, porque eu compro a ideia delas, eu executo, e no final saem noivas lindas, maravilhosas. E as tendências de... pra noiva, eu costumo falar que o cabelo não tem uma regra. A noiva tem que estar se sentindo bem. Então, pra esse dia especial, eu sempre indico isso pra elas. Pra mim, assim, é muito gratificante fazer parte desses 15 anos, 12 deles juntos. Como até mesmo disse no evento, eu aprendi tudo com ele. Então, eu sou muito grato. Os passos dele sempre foram de muito sucesso, e não porque não segui-los tão bem. Então, além do nosso relacionamento, nossa vida profissional junto, é, assim, sensacional. Então, caminhar junto, conquistar cada passo junto com ele, é maravilhoso. Marli, você que abriu as portas aí pro Bruno, foi homenageada. Fala pra gente, como que você viu ele como profissional, e como foi receber a homenagem? Nossa, eu fiquei surpresa quando ele me convidou pra estar aqui hoje. Porque são 15 anos de uma amizade, assim, a gente habituado com ele, eu não esperava, realmente. E o que eu fiquei feliz é a demonstração de gratidão, que eu acho que é o melhor sentimento do ser humano. Fiquei muito feliz com isso. Um happy hour exclusivo, trazendo os sabores da Espanha, marcou a inauguração do novo espaço de Fratelli Fato. Um ambiente ainda mais charmoso, bonito e funcional, com comando de Marielle Biela. Fratelli Fato Uma proposta diferenciada, que vem com conceito totalmente inovador, pra americana e região. Aliás, a loja ficou linda, né Mari? Ficou, ficou bem bonita, né? Tem ambientes diferentes, onde a gente pode ver um pouquinho da cozinha provençal, de uma linha mais provençal, onde dá pra fazer dormitórios também. E uma outra linha totalmente moderna e contemporânea. E que são móveis direto da fábrica e você tem uma oportunidade maior de atender o cliente, né? Sim, porque a fábrica é 100% editável, onde a gente pode fazer o que o cliente sonhar, o que ele sempre sonhou na casa dele, painel usinado, um dormitório, da maneira que ele sempre quis. Os arquitetos também, a gente trouxe pra americana um conceito mais pra arquiteto, mais inovador e tal. Aqui na loja, diferente do que a gente vê nas outras, que estão as situações expostas, aqui você se sente dentro de uma casa, né? Sim, muito. Na verdade, ela era uma casa, onde a gente reformou toda a estrutura pra colocar os ambientes, mas traz esse aconchego e essa coisa de casa mesmo, né? Que na verdade a gente tá vendendo móveis planejados. Tem o espaço do e-mail, que tá lindíssimo, onde você sente que você tá realmente na sua própria casa, no seu ambiente. Então, hoje a gente consegue trazer pro cliente um conceito, onde a gente faz diversos produtos que trazem no ambiente vidro, o próprio MDF, a madeira de lâmina natural, a pintura que a gente faz a laca, nos vidros a gente consegue diversas cores e também as impressões. Essa loja aqui é um novo conceito de imóveis, bem diferenciado, uma coisa assim bem diferente pra americana, americana merece. A gente viu que a loja, a gente se sente dentro da nossa própria casa, super aconchegante, né? É, aqui era uma casa bem antiga, reformamos, quase que desmontamos todinha a casa. E fizemos como se fosse uma loja, mas que uma casa mesmo, uma apresentação de como é uma casa normal. Fala pra gente como que é recepcionar os amigos, os parceiros nesse momento. Muito bom, fizemos pra eles, os parceiros, os amigos, os clientes, esperando que eles nos prestigiem, é o que a gente espera deles. Estamos muito felizes, a Marielle nos surpreendeu, cada dia surpreende mais. É uma menina fantástica, adoramos. A de Fratelli tem produtos que o cliente não precisa ir buscar fora. A proposta é que o americanense possa ter tudo que ele quer de melhor na sua cidade. Só que nós tínhamos uma loja que era menor e nós não podíamos mostrar todo o nosso produto. Então, hoje, nós podemos mostrar tudo que a de Fratelli tem pra oferecer, que são gavetas com acabamentos Bloom, portas elétricas, sistemas elétricos. E nós temos também uma linha comercial, então a de Fratelli hoje pode atender todo o público. E aí E aí E aí Tchau.